Já o Michel, porque ele tem informações também pra gente da UBS, é isso meu querido? Fala aí pra nós. Olá Tony, mais uma vez, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Tony, um incidente que foi registrado hoje pela manhã na Unidade Básica de Saúde da Vila Guarani, aqui na cidade de Paranaguá. O que acontece Tony, as pessoas que trabalham ali, os servidores daquele local, escutaram um barulho e logo em seguida eles verificaram que algumas lajotas do piso superior da Unidade Básica de Saúde, elas seriam quebradas ali naquele local. Rapidamente eles evacuaram ali a Unidade Básica de Saúde, foi acionado num primeiro momento o Corpo de Bombeiros que foi até o local para constatar a situação, até mesmo pra saber ali o que de fato se tratou naquele momento. A equipe de engenharia também, né, que fez aquela obra, a construtora também e defesa civil aqui da cidade de Paranaguá também foram acionadas para atender a essa situação. Tony, acontece que não foi nenhum abalo de estrutura, foi apenas ali uma questão térmica, uma dilatação térmica que acabou então fazendo com que algumas lajotas, seria mais a parte do acabamento, a parte da finalização dessas lajotas que acabaram então quebrando pela dilatação térmica. Um dia muito calor, um dia muito frio aqui no litoral do estado, acabou acontecendo isso. Não houve nenhum tipo de abalo à estrutura da Unidade Básica de Saúde. A gente vai ouvir agora o que disse a Gislaine Correia, ela que é superintendente em assistência à saúde da Secretaria Municipal à Saúde e fala agora sobre essa situação que ela também acompanhou aqui na cidade de Paranaguá. Vamos ouvir. A gente se deslocou para cá e fez a análise. Realmente foi uma situação que é pontual, que aconteceu ali com as lajotas da unidade, houve uma dilatação térmica e acabou que esse porcelanato ele quebrou, cedeu ali, mas assim, a estrutura da unidade está ok, não tem nenhum indício de estabilidade, nada. E agora, após o almoço, a empresa construtora já vai retornar aqui na unidade para fazer o reparo, né? Foi mostrado nas imagens, foi algo muito pontual ali e ali, inclusive, eles mexeram para poder verificar a estrutura, estava tudo dentro dos conformes, então segue aí para o reparo. Mas foi um alarme falso, devidamente orientado às pessoas que se retirassem, mas por precaução, mais o atendimento vai retornar à tarde na unidade, não tem nenhum risco, segundo a equipe técnica que veio avaliar aqui na unidade. Não há nenhum risco, então, Tony, a unidade básica de saúde, como a gente ouviu agora a superintendente falando que ela vai voltar a atender no período da tarde lá naquele local, mas quem diz isso, Tony, não sou eu, não é nem a superintendente. E sim as equipes especializadas que estiveram no local, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e também a empresa de engenharia que fez essa obra, então, a unidade básica de saúde lá da Vila Guarani. Apenas ali um susto, um alarme falso durante essa situação, mas já totalmente controlada, totalmente já vistoriada também pelo Corpo de Bombeiros, só será feito um reparo naquele local para que, de fato, ali em 100%, a unidade básica de saúde volte a atender os pacientes, Tony. Que seja isso mesmo, né? É que o povo anda tão assustado com tanta coisa que vem acontecendo, que às vezes, você imagina estar num lugar, de repente começa a acontecer isso que o Michel acabou de narrar, é claro que as pessoas ficam assustadas e cada um vai procurar se defender do jeito que dá, né, Michel? É, Tony, com certeza, até mesmo pela cena ali, né, várias equipes, o Corpo de Bombeiros no local, os funcionários saindo da UBS, então até mesmo os moradores ficaram bastante assustados. Quando a gente chegou no local, eles vieram perguntar o que tinha acontecido, naquele primeiro momento a gente não tinha informação, porque o Corpo de Bombeiros ainda estava lá fazendo a vistoria, mas agora a gente aproveita, né, Tony, o espaço para falar que não foi nada grave, apenas ali algumas lajotas que acabaram saindo do local, acabaram quebrando até mesmo por conta de um fenômeno, né, chamado de dilatação térmica. Então até mesmo para explicar aí para os moradores da região e fazer também, né, Tony, que não haja nenhuma propagação de notícia falsa aqui na cidade de Paranaguá a respeito dessa situação. Exatamente. Muito obrigado, bom trabalho para você, para o Bruno. Bom trabalho para você, para o Bruno.